Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Jean aqui. E mano, o seguinte, como vocês sabem, esse daqui é o meu canal voltado a NFTs, beleza? Todo o conteúdo aqui vai ser sobre Playtrane, NFT ou formas de ganhar dinheiro aí envolvido com criptomoedas, beleza? Lembrando que nenhum vídeo aqui é dica de investimento. Eu tô falando pra vocês o que eu tô investindo, o que eu tô fazendo e se tá dando bom, se tá dando dinheiro, se não tá. Então, hoje eu tenho aqui pra vocês uma dica de como ganhar aí de 10 até 1.000 dólares totalmente de graça, beleza? E com LOL, cara. Não é exatamente LOL, eu sei. Muitos de vocês aí já jogaram LOL ou jogam LOL e já sonharam em ganhar dinheiro com isso, cara? Já pensou se ganhar dinheiro jogando LOL? E sim, mano, agora é possível, cara. Não com LOL, mas sim com League of Uncents. League of Uncents? League of Uncents, desculpa, meu inglês não é bom. É um novo jogo aí que está sendo lançado, vai sair aí muito em breve, beleza? O MOBA, ele tem bastante ali... Cara, bastante... como que eu posso explicar? Ele parece muito com LOL, tá ligado? Senti algumas coisas de Mobile Legends nele também, mas ele parece muito mais com LOL. E o pessoal desse jogo aqui, cara, a empresa que está por trás desse jogo, está lançando uma promoção aí muito legal. Em breve vai ter o lançamento do Tolkien deles, beleza? Que é o Loa, beleza? É o Loa, o Tolkien deles. E, cara, antes disso, o que eles lançaram? Eles lançaram um sistema aqui de você ganhar 10 Tokens totalmente de graça para cada amigo que você convida. E, ai, como funciona? Cara, cada Tolkien deles, no momento, vai ser lançado ali a 0.1. Beleza? É o que está ali no ídolo. 0.1. Como eu falei para vocês, pessoal, exatamente 0.10. E, manos, funciona da seguinte forma, cara. A cada amigo seu que você convidar para o jogo, você vai estar ganhando 10 moedinhas aí. Até o momento, eles não falaram se tem um limite. Então, mas, sem dúvida, é limitado essa promoção. Ela não vai durar por muito tempo. Deve ser até o lançamento do Tolkien, que é em breve. Tudo bem? E, cara, essas vão direto para a sua carteira, beleza? E, como funciona? Vocês vão ver, esse daqui é o meu painel de referências aqui do Loa, beleza? E eu vou estar deixando esse link aqui na descrição, beleza? Então, você, ai, se puder, está entrando pelo link aí. Primeira vez que você for acessar para estar me ajudando também, que eu vou estar ganhando os coins. E vou também trazer alguns sorteios aí para vocês referentes a esse jogo aqui, beleza? Então, você, quando você entrar no painel, ele vai estar desse jeito. Quantos amigos você convidou, quantos total de amigos você convidou, quantos você tem ganho, beleza? Vai ser 10 por amigos. Se você convidar 10 amigos, serão 100 coins Loa, beleza? E aqui tem o como que você funciona, como que você vai conseguir estar ganhando. Primeiro de tudo, no primeiro momento, quando você entrar pelo meu link, vai estar desse jeito aqui para você. Você tem que ter uma carteira da Metamask, beleza? Você vai clicar em Connect Wallet. Você não vai se conectar de começo. Se você não tiver a carteira da Metamask, só baixar aí e dar uma procurada no Google, como que no YouTube, como que instala. É muito fácil, muito segura também. É uma das carteiras mais seguras que tem, que eu recomendo aí você estar usando de navegador, beleza? A Metamask. E você instalou, configurou o Binance Smart Chain aí, conectou. Você vai clicar em conectar e não vai conseguir. Você vai fazer o que? Você vai vir aqui embaixo, vai clicar em Telegram. Sim, vocês vão clicar, vai abrir uma outra guia. Vocês vão entrar no Telegram deles, beleza? Se não tiver Telegram, cara, só baixa aí para participar disso daí. Baixa, depois você desinstala o Telegram se quiser. Mas eu recomendo usar o Telegram. Todo mundo que quer entrar no mundo de NFT, quer ganhar dinheiro aí jogando, cara. Tem que ter um Telegram. Todos os jogos usam o Telegram porque a capacidade de membros é muito grande. O grupo deles tem mais de 30 mil membros. Então é super gente movimentada aí, beleza? E, cara, depois disso você vai vir aqui. Entrando no Telegram, você vai vir no Twitter deles. E vai dar um join Twitter aqui, beleza? Você vai dar um seguir no Twitter aqui. Tem que seguir eles. Depois que você fez tudo isso daí, você vai clicar em logar com a Metamask. Vai aceitar, logou. Aí vai aparecer para vocês igual está aparecendo aqui para mim. E aí é só vocês pegarem o link de referência de vocês aqui e convidar seus amigos. Cada amigo que você convidar, você ganha 10 moedas. Cara, muito top, muito fácil. E, cara, a moeda deles vai lançar 0.10. Mas quem aí já é um pouco velho aí, já mexe há um pouquinho de tempo com criptomoeda, com NFT, sabe que toda moeda, quando ela lança com IAO, com IF, com IDO, com qualquer coisa que vai ter um investimento inicial ali, ela vai ser tipo um private sale, vai ter gente investindo para depois ela ser liberada para todo mundo, sabe que ela nunca lança do mesmo valor, cara. Vou dar um exemplo para vocês ali do Dragonair que eu entrei, que a moeda estava 0.01. E depois que saiu, a moeda estava quase, bateu 60 centavos ali. Eu lucrei muita grana, entrei com pouquíssimo dinheiro, tirei mais de 500 dólares lá. E tem muitas outras moedas que acontecem isso, beleza. Um exemplo aí é a moeda da Lazio também. Não é de jogo, mas que saiu na Binance um tempinho atrás a 1 dólar. E o dia que lançou estava 100 reais. Então, cara, vamos dizer que você convidou 100 amigos seus e você ganhou ali mil moedas. Você ganhou mil moedas, beleza. 10 moedas para cada amigo, 100 amigos, mil moedas. E essa moeda não lançou a 10 centavos, ela lançou a 1 dólar. Então você já tem mil dólares totalmente de graça ali, beleza. Claro, é difícil convidar 100 amigos, mas às vezes você convida 10. Convida seu primo, sua prima, seu amigo que joga com você ali, joga um CS com você, que joga um gol com você. Cara, muita gente joga LOL, muita gente vai se interessar. Então, mano, é isso. Quem gostou aí, velho, puder deixar aquele like, eu agradeço. Se puder passar esse vídeo com um amigo também, indicar para ele, também agradeço, beleza. E lembrando, quem puder está entrando aí pelo link. Porque você entrando pelo link, você vai conseguir fazer a sua conta de referral aqui. E também já convidar seus amigos, beleza. Então entra pelo link aí, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Entra pelo link, cadastra. Se não tiver Metamask, procura no YouTube, baixa aí. Mano, o jogo, ele já lançou, já tem algumas gameplays. Ele faz direto uns eventinhos ali no Twitter. Teve o pessoal já de, que foi ganhadora também de gameplay. Não sei dizer para vocês se teve um beta, eu estou achando que já teve um beta fechado, tá? Não sei dizer se já teve. Mas, cara, esse jogo aqui eu estou bastante ansioso. Eu vou comprar bastante moeda dele quando sair. Porque, cara, os caras são bem transparentes, tá ligado? Teve apresentação de equipe, os caras estão fazendo o AMA toda hora ali. Então, mano, é uma coisa bem legal. Eu achei um projeto bem massa. E se for realmente um League of Legends, cara, ou até um Mobile Legends da vida aí, cara, tem tudo para dar muito bom, cara. Tá ligado? Tem um videozinho de gameplay aqui no canal deles, tá? Vamos até se inscrever aqui para receber as notificações quando chegar aqui. Ó, uma parte da gameplay aqui, ó. É bem pouquinho a cor de gameplay, mas, cara, pode ver. Cara, esse me lembra nem tanto o LoL. Me lembra mais Dota. Esse meio escurecido, esse cenário escurecido. Esses personagens me lembram mais Dota do que LoL, tá? Mas, cara, tenho certeza que vai ser muito bom. E, cara, imagina você jogar em um Mobile e ganhar dinheiro. Não sei se vai ser Free-to-Play, tá ligado? Eu tenho que dar uma pesquisada melhor sobre isso daí. Não sei se vai ser Free-to-Play. Espero que seja. Mas, se não for Free-to-Play também, creio que não vai ser muito para investir. Às vezes você consegue entrar totalmente de graça nesse jogo só farmando essas moedas aí do convite, beleza? Então é isso, manos. Boa aí, cara. Corre lá, faz aí. Ganha suas moedinhas aí. Não sei quanto tempo vai durar isso daí, mas corre lá, se cadastra e já comece a convidar seus amigos, beleza? Às vezes 10 amiguinhos que você convidar aí já paga a sua entrada nesse jogo e talvez outros jogos. Corre lá, porque isso daí é a primeira vez que eu vejo um jogo fazendo e é uma coisa muito legal pela parte dos caras. É isso, então, manos. Valeu. Falou. Fui.